Música Beni de Curitiba pergunta Rabino, poderia esclarecer os diversos costumes do casamento judaico? A maioria da cerimônia do casamento judaico são costumes, não são leis. As leis do casamento judaico, poderia se resumir numa cerimônia de dois minutos. Tudo o que acontece em volta são costumes e tradições que nos levam à nossa história desde o início da história do povo judeu, quando recebemos a Torá, vários desses costumes já foram instituídos. O motivo principal desses costumes é porque nossos sábios dizem que o primeiro casamento judaico que ocorreu na história foi o casamento de Deus com o povo de Israel. Quando aconteceu esse matrimônio, foi quando o povo de Israel recebeu a Torá aos pés do Monte Sinai. Naquele momento, consta que a Torá que Deus entregou ao povo de Israel era uma moraxá, uma herança para a comunidade de Jacob. Nossos sábios dizem que moraxá, a herança, pode ser também traduzido como orasá noiva. O que aconteceu naquele momento, o casamento da noiva, que era o povo de Israel, com Deus, seu noivo. Então, muitos dos costumes judaicos que nós temos no casamento se espelham naquele momento da autógrafa da Torá sobre o Monte Sinai. Dizem nossos sábios que quando Deus foi entregar a Torá para o povo de Israel, quando Ele ofereceu ao povo se eles queriam ou não aceitar esse presente, Ele levantou o Monte Sinai e ergueu sobre a cabeça de todo o povo de Israel e colocou sobre sua cabeça como se fosse uma chupá, como se fosse um teto. E falou para eles, ou vocês aceitam a Torá de bom grado, ou aqui vocês vão ser enterrados. Inmediatamente o povo gritou, na seve nishmá, vamos fazer e vamos cumprir. Vamos ouvir e vamos cumprir. Aqui vem o costume que até hoje, no casamento judaico, um palha colocado sobre a cabeça dos noivos, que isso é a chupá, lembrando para nós o fato do Monte Sinai se transformar numa grande chupá sobre todo o povo judeu. No momento que ocorreu a autógrafa da Torá, haviam tochas em todos os lados. Em lembrança a estas tochas, nós calevamos duas velas para a chupá. Isso significa as tochas que o povo de Israel observava no momento da entrega da Torá. O rei Salomão, ele diz, A vela de Deus é a alma do homem. O sagrado Zohar nos ensina que no momento que a pessoa nasce, até o momento do seu casamento, ele é chamado apenas de palga de gufa, meio corpo, meia alma. Ele nasce como meia alma. Ele só vai se completar no momento do casamento, como ele se transforma numa alma completa. E como a vela de Deus é a alma do ser humano, então no momento que essa vela fica completa, a alma fica completa, no momento da chupá, nós levamos velas para lembrar esse fato. O motivo que a noiva circunda o noivo com sete voltas, existem várias ideias profundas sobre esse assunto. Mas vamos dar aqui alguns detalhes. Uma ideia diz que da mesma forma que Deus criou o mundo em sete dias, esses sete dias simbolizam sete atributos divinos emocionais, assim também, quando o casal está construindo o seu lar, também tem que estar ligado com o número sete. Por isso, a noiva dá sete voltas ao redor do noivo, por isso são recitadas sete bênçãos debaixo da chupá, e por isso a festa do casamento dura também sete dias. Lembrando o número sete, que foi o número dos dias da criação do mundo. Como também, contam, consta nos livros sagrados, que da mesma forma que quando o povo de Israel entrou na Terra Santa, para conquistar, na época de Oxua, conquistar a Terra logo na entrada, eles se depararam com uma cidade totalmente fortificada, a cidade de Jericó. O versículo nos diz, A cidade de Jericó estava trancada e fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. E realmente era difícil a conquista dessa cidade. Deus então ordenou ao povo de Israel que circundassem a cidade sete vezes, e quando eles terminaram de dar a última volta, a sétima volta, muralhas ruíram, o povo de Israel pôde entrar e conquistar a cidade. Da mesma forma, entre noivo e noiva, antes do casamento, separa-se entre eles uma muralha. Eles não têm contato até o casamento. O casamento judaico é que faz que as duas almas se completam. Até então, são duas entidades separadas. Então, no momento que a noiva entra na Rupá, ela tem que ruir aquela muralha que separa ela do seu futuro marido, e ambos poderem um conquistar o próximo. Esse é o motivo das sete voltas. Para tirar todos os limites que encontram-se entre noivo e noiva, e permitir que essa união seja firme, forte e duradoura. E esperamos realmente que a festa e a alegria do casamento se junte à festa de todo o povo judeu. Dessa forma, irão novamente presenciar o casamento entre Deus e o povo de Israel, que será renovado na vinda do Mashiach, com a construção do terceiro templo, se Deus quiser. Dessa forma, irão novamente presenciar o casamento entre Deus e o povo judeu. Dessa forma, irão novamente presenciar o casamento entre Deus e o povo judeu. Dessa forma, irão novamente presenciar o casamento entre Deus e o povo judeu.